O Zezinho, toma logo o café, pega suas coisas, que eu te levo pra escola. Você leva, Tomás? Ai, que bom! Levo, levo sim, vamos poupar a franjinha, tá? Eu te levo de manhã e na hora do almoço o seu nono vai te buscar de cá, tá bom? Legal, tá. Tá bem. Deixa eu pegar ali. Tchau, dona Franzina. Tchau. Tchau, seu nono. Olha lá, hein, olha lá. Escuta aqui, se a Bel aparecer por aqui, não deixe ela falar com o seu nono, entendeu? O que é que eu faço? Sei lá, inventa qualquer história, mas não deixa ela falar com ele, tá bom? Deixa comigo. Olha lá, hein. Deixa comigo. Matazinho. É. Pode subir. Bora. Pôs o capacete? Tá seguro? Segura firme, hein, Rafa. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Eu pensei que você estivesse na loja. Pois é, eu devia estar. Mas é que aconteceu uma coisa tão sensacional, tão inesperada, que eu vim aqui contar pra você. Então fala, né, mami? Tá bom. É que o seu Bruno mandou-me rosas com um lindo cartão. Agora de manhã? É, agora de manhã. E o que que dizia o cartão? Bom dia, Bruno. Só? Como só? Eu achei lindo. Meio lacônico, né? Não, não, é bonito. É muito bonito, né? Eu quero bater um papinho. Vem cá. Eu acho, sabe, que isso foi a maneira que ele achou pra se desculpar de tudo aquilo que tinha havido entre nós até então. Claro. Não é isso? Então agora não tem mais briga, né, dona Grace? É, não. Eu acho que não. Ah, eu nem acredito. Se você não acredita, imagina eu então. Então nem sei o que dizer. A senhora gostou de receber essas flores. Ah, mas gostei muito. Muito mesmo. Aliás, toda mulher gosta de receber flores, né? É uma coisa muito bonita, não tá agradável. Quer dizer então que você e o seu Bruno se acertaram? Eu acho que sim. Ah, meu Deus. Tá vendo? O amor não é uma coisa fascinante. Dona Silvia, eu tenho a impressão que a gente vai ter que explicar alguns pontos que não estão bem claros. Mais tarde, mais tarde a gente leva um lero legal. É, eu, eu, dona Silvia, eu acho que está havendo um mal entendido, não tá? Uma coisa... Meu Deus, para com esse papo. Não vai querer cortar o meu barato agora, vai. Dona Silvia, olha, eu vou explicar pra senhora o que que tá acontecendo. A senhora antigamente chegava aqui e falava com a maior distinção, com a maior fidalguia. Falava corretamente português. De repente começou a falar essa linguagem de vamos nessa, estamos aí, sarro, tirar sarro, papo furado, essa coisa. O que que há, hein? Mas eu sempre falei assim. Não, senhora, senhora. Não, senhora. A senhora sempre falou corretamente com muita classe. Tudo papo furado. Ai, agora você tá falando como essa garotada de praia, esses surfistas aí. Ou então como dona Maria da Graça. Pronto, começou. Começou o quê? Começou a falar na Grace. Ah, mas peraí, tem que falar nela. Porque a dona Maria da Graça, pelo menos, é verdadeira. A dona Maria da Graça, pelo menos, ela, ela, ela não finge. Ela é o que ela é. É exatamente assim que ela é. Muito bem. Ela não finge, não. Ela manda os outros. Como? Não tô entendendo. Eu falo gíria assim, Bruno. Sempre falei gíria. Mas a Grace mandou que eu falasse certinho, bonitinho, perto de você. E tem mais. Eu uso as minhas roupas aqui. Mas estou com essa Maria mijlona, porque a Grace me exigiu. Tá sabendo, rolou essa. Bolinha alta, missa das oito, pescaria, música brasileira, quadradona. Eu tinha que ser quadradona pra ficar igual a sua mulher. Falei? Por quê? Pra seduzir você, meu querido. Pra despertar o teu interesse. A ordem que eu recebi da Grace foi a seguinte. Faz o Bruno cair em teus braços. E eu fiz.